E aí Vai esquerda Ah não, ela tá aí dentro Ah não, cara Ah não, porra Ai, trouxe Ai, ah não, vai morrer Ah não, velho É a perda Ô, Lucas, é muito bom Esqueira, esqueira, esqueira Olha, você conseguiu Ai, ai, não morri, não morri Calma, calma, calma Não, Lucas, não puxa a dele não, velho C4 Eu sou Black player Ô, Lucas, não faz com meu coração não, velho Raposo que você gostou dessa Não é, GG, virou fã depois dessa Nossa Eu quase tive um derrame aqui no meio Caralho, velho Vocês entenderam que precisão não é tudo Você só tem que atirar mais mesmo Precisa mesmo Tá plantando Merda Talvez um bombeiro, Lucas Nossa Nossa Que cagada da porra, Lucas Tá do Claymore, doido muito Pode ir desarmar Essa balinha foi PICA Balinha boa do caralho Eu não tô de hack O famoso olá, meu chapa Você é cego ou que, meu amigo? Meu parceiro, você já está morto E sua morte vai me garantir grandes risadas Eu sou muito foda O que vocês presenciarão é o famoso cego em tiroteio Só que a diferença é que eu venci MÁ ouilde Ah, né? Cala ela Cala ela C lie Janela janela Panela janela Oh louro Só que ele é atacante o tempo aqui por causa da minha Mano Mas eles tomam duas Nossa Nossa Granada no ar Ato uma cara Peguei aquele ali